Olá, Kiko Palhato. Há 49 anos, mais exatamente no dia 31 de março de 1964, acontecia o golpe que deu origem à ditadura militar no Brasil. A novela Anos Rebeldes da Rede Globo refere-se a essa luta contra o regime militar a partir do romance de dois jovens com planos de vidas bem diferentes. Aversa às atividades políticas, Maria Lúcia, que era interpretada por Malu Mader, se apaixona por Godofredo, vivido por Cássio Gabus Mendes, que este sim se envolvia em atividades sociais e participava do movimento estudantil. Paralela à história de amor desse casal, destaca-se a trama de Heloísa, vivida por Cláudia Abreu, que deixa sua vida cheia de tradições, uma vida fútil para se engajar na luta militar, para se engajar contra a ditadura militar. Quando o regime militar endurece, Heloísa Heloísa tenta então fugir do país, onde é morta a tiros numa das cenas mais fortes de Anos Rebeldes. Cena essa que parou o país quando foi levada ao ar. Vamos reviver! Cuidado, Caramuru! Devagar! Agora a gente vai devagar para não chamar a atenção. Deixa comigo! e ela está à frente! Desce! O documento está aqui! Vai demorar muito na atualidade, porque estou com um problema aí. Tá vendo aquela lourinha ali? Muito gostosa, né? E aí? Não é mulher de programa, não. Só sai se for com a cara do sujeito. Sabe o que ela me disse? Tá com duas amigas dela mais bonitas do que ela esperando a gente. E eu, mas meu amigo ali, estamos há mais de um mês sem molhar o biscoito. Se o senhor demorar demais, as mulheres vão se mandar do motel. Rapaz, você precisava ver a lourinha do cabelo curto. Sequestrou o embaixador. Terrorista é pior que bandido. Quase me atropelou. Uma arma na mão não vacila em apagar qualquer um de nós. Bom, vambora que tá na hora. Toma o teu café aí com calma. Já tá pago, hein? Doutor, não vai me dizer que vai enquadrar um brotinho lindo desse em Rua de Ásia? Então o que que é isso? Não pode que eu arrumo até um cartãozinho do motel lá em Campo Grande pro senhor. Diz que tem uma suíte que dá pra mais de seis pessoas de uma vez só. De repente vai ver autoridade assim, tem até desconto, não é não, doutor? Não vai embora que eu tenha coisa mais séria pra fazer, vai? Valeu. Devagar, caramor. Não faz nenhum gesto, brusco. Eu não tenho nada que ver com a sábado. Nós estamos passeando. É ela, a loirinha do cabelo curto. Cuidado aí. Veja. Tem um documento falso. Leva esse cara na conversa. Deixa. Cuidado que ela atira. Cuidado que ela atira. Não! Agora não é chance, rapaz! Peste na tua boca! Come on! Se você se sente saudável, tem um serviço que eu posso mandar. Nessa mesma cena que acabamos de assistir, houve um erro de gravação. Passou despercebido aí pelo pessoal da edição. Quando a Luisa recebe os tiros, ela está sem a bolsa. E quando ela aparece caída logo após os tiros, misteriosamente a bolsa ressurge. Percebam esse detalhe. Meu Deus! Agora não é chance, rapaz! Peste na tua boca! Come on! Se você se sente saudável, tem um serviço que eu posso mandar. Tell the one who loves you only I can be so warm, I can't you call me Don't be afraid you can call me Maybe it's late, but just call me Tell me and I'll be around 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 Me and I'll be around